A Riga de Alida vai virando o amor, o dia que eu tô com a pecadora pra enfiar no seu cu A Riga de Alida me separa de grazia, vem por esse rabo quente pra sentar na minha beca Quero comer o seu cu, bem gostoso e quentinho, de quatro de ladinho Vai libera, deixa de barra, viu, tô com a piquechada, batida, várias quebrada Não importa se é de dia, de noite ou de madrugada é minha Abaixonei totalmente, I love you, já provei sua buceta, agora quero o seu cu Bira e não Bira e não Bira e não Bira e não Bira e não